Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Holes2B. No vídeo de hoje, eu vou ensinar pra você como alterar a cor do texto do cabeçalho no Shopify. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra tapar nossos tutoriais. Primeiro, iremos acessar o painel da Shopify e já dentro do nosso painel, iremos no lado da esquerda, no botão de Online Store, basta acessar, será aberto a nossa página de temas e aqui iremos no nosso tema, no botão de três pontinhos, iremos clicar, será aberto um novo menu e aqui clicaremos no botão editar code. Será aberta a página de arquivos do nosso tema, iremos no campo filtrar arquivos e vamos buscar pelo arquivo base.css. Após pesquisar, irá aparecer um arquivo chamado base.css, iremos clicar e será aberto o script de aparência da nossa loja. Então, toda a nossa loja está com o código da aparência aqui. Então, o que iremos fazer é descer esse script até a última linha, então basta descer até o final. Na última linha, será uma linha em branco e a gente irá pular duas linhas. Em seguida, iremos acessar o site host2b.net, o link dessa página está na descrição. E aqui terá o código para alterar a cor do texto do cabeçalho. Então, iremos clicar no botão para clicar para copiar, iremos clicar. Após clicar e copiar o código, basta retornar para o Shopify. E aqui no Shopify, na linha em branco, nós vamos colar o código. E após você colar o código, para alterar a cor do texto do cabeçalho, basta vir na primeira linha. E por padrão, nesse código, a cor do texto vai estar como branco. Para você alterar, basta vir onde está a opção como branco, apagar e editar o nome da cor que você deseja. Eu vou usar aqui, por exemplo, vermelho. Então, você simplesmente vai editar o nome da cor que você deseja utilizar no texto do seu cabeçalho. Após fazer isso, basta ir no lado direito, onde está escrito o botão chamado Save. Vamos clicar nesse botão. E pronto, após você salvar, a cor do texto do cabeçalho já foi alterado com sucesso. Ao acessar a sua loja, agora você vai ver que o cabeçalho já mudou a cor. Então, a cor original já foi alterada para a nova cor que você selecionou pelo código no Shopify. Então, com isso, eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou, eu peço que, por favor, deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!